Se você deseja realizar aquele sonho de Natal, seu ou da sua família, trocar os móveis da sala ou do quarto, um novo eletrodoméstico, um conforto a mais na cozinha, um conjunto pra sala de jantar, ou até mesmo um sofá super confortável pra família, curtir o PTV numa TV novinha, então a super dica é Mobilar, o melhor negócio em móveis e eletrodomésticos da cidade. O Mobilar se preparou com o maior carinho pra ajudar você a realizar o sonho de Natal da família, sem fugir do orçamento, viu? Ampliou o showroom, reduziu os preços e bolou planos de pagamento incríveis. Tem presente pra todo mundo, é, e há preços imbatíveis, viu? É só vir aqui conversar com a Ailton ou com as meninas do atendimento e pronto, está realizado o sonho de Natal da família, vitrine de Natal do PTV, O melhor do Natal está aqui!